Eu perdi tempo demais, pensando em nós dois Tempo demais, pensando em depois Gosto agora que se foda tudo, que se foda o mundo Porque pouco me importa Já não é segredo pra ninguém que Nosso bom se deixou de fazer bem Tão exaustivo de amar Me tiro o ar No pior sentido eu me perguntei Se vou continuar Se já cansei Cê me viu desabar De tão alto e sem cuidado Fatos são fatos, golpe baixo Quando cê me toca eu nem sinto Mas eu sinto quando cê não dá Tipo eu só me toco o tanto que eu sinto Quando preciso de mim não posso me ajudar Eu sei não é a hora Mas tem que ser agora Se tu não me disser vou embora Essa semana Odeio teus erros Mas eu toro sua cama Também odeio os meus Eu perdi tempo demais, pensando em nós dois Tempo demais, pensando em depois Mas agora que se foda tudo o que se for do mundo Porque pouco me importa Eu perdi tempo demais, pensando em nós dois Tempo demais, pensando em depois Mas agora que se foda tudo o que se for do mundo Pouco me importa De manhã te adivinho Você quer meu corpo e o seu inteiro Você a noite gravando pra sair da pior E não ver meu sonho virar pesadelo Eu sei não é a hora Mas tem que ser agora Se tu não me disser vou embora Essa semana Odeio os seus erros Mas eu toro sua cama Também odeio os meus Eu perdi tempo demais, pensando em nós dois Tempo demais, pensando em depois Mas agora que se foda tudo o que se for do mundo Porque pouco me importa Eu perdi tempo demais, pensando em nós dois Tempo demais, pensando em depois Mas agora que se foda tudo o que se for do mundo Que me importar